Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Pedro e nesse vídeo eu quero estar explicando pra vocês como espionar os grandes players do mercado pra você descobrir o que está em alta, qual que é a onda do momento. Isso é uma habilidade extremamente importante, é uma coisa que eu faço todos os dias aqui no meu negócio e eu quero explicar pra vocês a maneira mais simples de fazer isso. Seja pra você espionar o seu concorrente, né, ou pra você descobrir o que está em alta, o que o pessoal está anunciando mais, pra você criar seus anúncios e também pra você criar seus produtos. Porque muita gente, eu vejo aí principalmente quem está começando, acredita na ideia que vai ter uma ideia genial, né, e vai começar um produto aí com uma ideia nova que ninguém nunca pensou e a verdade é que a maioria das pessoas, principalmente os iniciantes, erram nisso aí. Então é muito mais importante você pegar o que está em alta, pegar o que as pessoas estão anunciando, o que tem gente gastando dinheiro, né, pra fazer venda, descobrir essas coisas e aí depois baseado nessas informações você pega e resolve o que você vai fazer. Isso é uma coisa que eu faço todos os dias, espionar o mercado. Todos os dias eu olho o que está em alta para eu tomar as minhas decisões aqui do meu negócio, pra eu saber o que eu vou fazer, quais que vão ser os próximos passos. Então eu vou mostrar na tela do meu computador como que eu faço isso. Você vai ver que é super simples, tá, e eu vou te mostrar passo a passo como começar aí ainda hoje mesmo a espionar, né, os grandes empresas no mercado pra você ter bastante resultado também. Então vamos pra tela do meu computador. Bom, vamos aqui então pra parte prática em que eu vou te mostrar como espionar o mercado de uma maneira bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no Google e você vai pesquisar por Biblioteca de Anúncios Facebook. E aí você vai pegar, vai clicar nesse link aqui, ó, que é o facebook.com.br ads.br library, tá, e aí você vai cair nessa página aqui. E aí o que que acontece? O que que significa isso aqui? Isso aqui é a Biblioteca de Anúncios do Facebook, ou seja, todo mundo que está anunciando no Facebook, você vai conseguir visualizar o anúncio da pessoa aqui. Só que tem um pequeno problema, você vai ver o anúncio de todo mundo e vai ser aleatório. Você não consegue saber qual que é o que está escalado, tá? Então, esse é um problema, mas eu vou ensinar como você vai solucionar esse problema nesse vídeo. Então pra você pesquisar aqui por anúncios, é muito simples, tá? Você vai vir aqui e vai deixar Brasil mesmo, se você estiver pesquisando no Brasil, né, vai clicar todos os anúncios. E aí aqui você pode pesquisar por palavra-chave, você pode pesquisar por anunciante, você pode pesquisar por domínio. Por exemplo, se você sabe que algum domínio está escalado, você está vendo muito anúncio de algum domínio, você pode pesquisar aqui também. Mas no meu caso eu vou pesquisar por palavra-chave, porque eu acho que é a maneira mais fácil que tem, tá? E aí eu vou pesquisar por uma palavra-chave que tem bastante gente escalando esse tipo de produto no mercado de iGame, que eu vou pesquisar por tigrinho aqui só pra vocês verem, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tigrinho e vou dar Enter. E aí o que que acontece? Aqui vai aparecer todo mundo que está usando a palavra-chave tigrinho na cópia do anúncio. E aqui você vai ver vários tipos de anúncios, ó. Pode ver, tem um monte aqui, ó. Um monte, muitos mesmo. Você pegar aqui, ó, você vai ver que tem mais de 4.600 resultados, se você tiver muito anúncio mesmo. E aí aqui você consegue visualizar todos os anúncios, né? E você consegue pegar aqui, ó, e filtrar também se você quiser. Você pode clicar aqui em filtro, ó. E você consegue filtrar por idioma, você consegue colocar todos os idiomas. ou somente português, ó. Você consegue filtrar por anunciante, você consegue filtrar por plataforma. Eu gosto bastante de usar isso aqui. Se eu quiser filtrar só Facebook ou só Instagram, né? Também tem mídia. Pode colocar só imagem, só vídeo, né? E o status aqui você consegue colocar ativos, inativos, somente ativos ou somente inativos. E o período também você consegue filtrar. Tipo assim, ah, você quer saber só desse mês ou do mês passado. Porque se o anúncio, por exemplo, começou hoje, não necessariamente ele está escalado, tá? Porque provavelmente ele está em fase de testes. Mas aí você consegue estar aplicando filtro aqui de data também se você quiser, tá? Então é um negócio muito importante. E aí aqui, ó, o que eu recomendo que você faça? Você pode estar usando essa extensão aqui, ó, que se chama CocoCut, tá? Eu vou pesquisar aqui para vocês descobrirem, ó. CocoCut Extension. É essa aqui, ó. Você vai clicar no primeiro link. E aí aqui, ó, você consegue, você consegue aí estar baixando ela. Você pode ver que ela está até instalada aqui no meu computador. Mas você consegue estar baixando ela aí para estar baixando os vídeos. E eu vou te mostrar aqui agora como é que faz para baixar os vídeos. Então aqui, ó, para baixar os vídeos é muito simples. É só você clicar na extensão. Clicar nesse botãozinho aqui, ó, de baixar. E aí aqui ele vai automaticamente fazer o download do vídeo, tá? E aí basta você clicar aqui em Save. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, e quando você for salvar, ao invés de você salvar dessa maneira aqui, arquivos BIM, você vai pegar e salvar sempre como .mp4. Para ele salvar como vídeo, tá? Então basta você adicionar ali o .mp4 que vai salvar certinho. Tá? Fica essa dica aí. Não esqueça de fazer isso. Beleza? Então você consegue baixar qualquer anúncio aí com essa extensão. Só que aí como eu falei, agora a gente tem um pequeno problema. A gente consegue achar bastante anúncio aqui. Tudo certo. Beleza? Pesquisando por palavra char, por domínio, por anunciante. Enfim, tem várias maneiras de pesquisar aqui. Só que aí o que acontece? Você não consegue saber quem está mais escalado. E para saber quem é o mais escalado, eu vou usar essa extensão aqui, ó. SpyGuru, tá? Que é a melhor extensão que tem hoje. Eu gosto muito dela. Uso todos os dias aqui no meu negócio, tanto é que você pode ver que está instalada aqui no meu navegador, SpyGuru. E aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar aqui na página para baixar. Você vai baixar ela. Vou deixar aqui na descrição o link mais fácil para você baixar. No meu caso aqui já está instalado, né? Então não aparece aqui, mas aqui vai ter uma opção, tipo, instalar, usar no Chrome, alguma coisa desse tipo. E o que você vai fazer? Você vai entrar aqui na biblioteca de anúncios e vai fazer a mesma coisa com ela ligada. Você está vendo que agora apareceu uma barra aqui embaixo? Você vai pegar aqui, ó. Vai colocar todos os anúncios. Vai colocar aqui, ó. Tigrinho. Mesma palavra-chave. E aí aqui você consegue usar várias funcionalidades. Mas qual que é o que eu mais uso? Eu uso essa aqui, ó. Que basicamente o que essa ferramenta aqui vai fazer? Ela vai pegar os anúncios que estão repetidos, né? Que tem bastante campanha usando o mesmo criativo. Você tem muita campanha com o mesmo criativo porque ele está escalado. Eu gosto de filtrar aqui, ó. Primeiro eu filtro 5 para ver se tem bastante, ó. Depois eu filtro 10. Eu gosto de pegar a parte de 10. Então, ó. Esses 3 anúncios aqui, eles estão com vários anúncios aí repetidos, ó. Se você rolar aqui para baixo vai aparecer mais, né? Ele vai filtrando. Ele vai filtrando. Mas olha só. Já estamos com mais criativos aqui, né? Então aqui a gente sabe que esses criativos aqui provavelmente estão vendendo muito. E aí a gente consegue estar aí usando esses anúncios de base para estar criando os nossos, né? Então aqui, ó. Eu consigo ver qualquer um desses anúncios e consigo baixar através da extensão, como eu falei para vocês. Você consegue baixar qualquer anúncio aqui. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, ó. Clicar em ver resumo. E aí ele vai mostrar, né? O anúncio. Vem aqui em ver detalhes do anúncio. E aí ele mostra aqui o anúncio. Eu mostro a copy. Posso pegar a copy de base. Posso pegar o anúncio. E aí aqui, se não me engano, é um anúncio para enviar mensagem para o Instagram. Para enviar mensagem para o Instagram. Mas eu consigo pegar até o domínio da pessoa aqui. Vamos ver se a gente acha algum anúncio com domínio aqui, ó. Vamos ver aqui em ver detalhes do anúncio. E aí vai aparecer aqui a página, né? Esse pessoal que anuncia bastante iGaming, usa muito essa estratégia aqui, ó. Pega uma página, monta uma página. E aí manda para um grupo do WhatsApp. Manda para um grupo de Telegram. Ou então manda para o WhatsApp para converter no X1, né? E aí marca as conversões aqui de quem clica no botão. E vai para o WhatsApp. Enfim, consegue otimizar para isso aí. Tá bom? Então, é muito legal. Com essa extensão, você facilita muito a sua vida. Porque aí você sabe o que está escalado. E aí você não precisa ficar quebrando a cabeça. Você consegue baixar aqui o anúncio. E aí fica muito mais fácil para você. E aí você consegue pesquisar por qualquer palavra-chave que você quiser, né? Ou como eu falei, pelo domínio. Também você pode pesquisar pelo anunciante. Aqui eu separei alguns exemplos de palavra-chave para você pesquisar. O que a galera usa aí para escalar. Assista o vídeo, mudou a minha vida, Detox. Esse app, né? Aplicativo. Vamos pesquisar aqui por aplicativo para a gente ver se a gente achou alguma coisa legal. Aplicativo. E vamos deixar a extensão trabalhar aí. Filtrar para a gente. Então aqui, ó. Já achamos um, né? Ela demora um pouco a achar nesse caso aqui. Porque tem muitos anúncios, né? Com essa palavra-chave. Aplicativo. Olha para você ver. Tem mais de 50 mil. Então a gente já achou um aqui que está escalado. 25 anúncios. Vamos ver mais sobre ele. Ver os detalhes do anúncio. Ó. Já achamos bastante coisa, né? Consegui abrir aqui o Saiba Mais. Vamos ver o que ele está rodando aqui. É um funil de bot. Basicamente é um funil de bot. Então eu consigo descobrir tudo da pessoa. Literalmente. Consigo pegar o domínio e depois pesquisar mais sobre ele. Descobrir as páginas. Então é um produto aí que está escalado. Tem bastante gente vendendo. E aí uma dica bônus aqui para esse vídeo, né? Eu te ensinei como é que você baixa os criativos. Eu gosto bastante de usar essa ferramenta aqui também, ó. Para converter o criativo em texto. E aí eu ter a copy pronta, né? Então para você usar aqui é muito simples. Você consegue testá-la gratuitamente, né? Eu preciso de comprar ela já de cara. Mas aí eu já vou logar aqui na minha conta. Mas no seu caso vai ser o Try It Free, né? Tentar testar de graça. E aí aqui, ó. Quando você vem aqui, ó. Em logar. Vou logar com a minha conta do Google. Ó. E aí você vai pegar, ó. E vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó. Em carregar. E vai carregar o arquivo. Tá? E aí ele vai transformar. Pode ser qualquer um desses formatos aqui. MP3, MP4. W, A, V, A, C, M4A, WebM, ó. Tudo isso aqui ele vai pegar o vídeo e vai transformar num texto. E aí você consegue pegar esse texto. Você pode usar ele de base para montar o seu. Você pode usar o ChatGPT para estar criando outros textos baseados nesse aí. Então, assim, você consegue criar bastante coisa, tá? Então, resumindo aqui esse vídeo, essa aula, né? O que a gente vai fazer? Então, a gente vai entrar na biblioteca de anúncios do Facebook. A gente vai usar essa extensão aqui para estar filtrando os anúncios mais escalados. Pai Guru. A gente vai pesquisar aqui por nome de palavra-chave, por nome do domínio. A gente pode pesquisar pelo anunciante também, né? A gente pode pegar uma pessoa famosa aí do mercado que está anunciando bastante e pesquisar aqui pela fanpage dela, né? Pela página dela e estar filtrando os anúncios dela aí que estão mais escalados, beleza? Aqui eu consigo descobrir, então, o anúncio, consigo descobrir a cópia que a pessoa está usando, consigo descobrir o domínio que está levando, né? Para onde que a pessoa está levando tráfego com esse domínio. Então, assim, uma ferramenta muito top. Aí para baixar os vídeos a gente vai usar, então, o Coco Cut. E para transformar os vídeos, os áudios, em texto a gente vai usar essa aqui, ó. Carregar arquivo de áudio ao vídeo, né? Vai clicar aqui e vai usar essa aqui, ó, Transcriptor, tá? Essa ferramenta, como eu falei, ela é grátis. Você consegue testar ela grátis. Eu pago ela todo mês, porque eu acho que facilita bastante a minha vida. Mas é muito legal mesmo, muito top. Recomendo que você comece a fazer isso, comece a analisar o mercado, ver o que está em alta, o que está vendendo. Para de tentar ser criativo, criar as coisas do zero, porque provavelmente você vai errar, principalmente você que é iniciante. Você não vai ter sucesso se você fizer isso, tá? Então, observa as ondas do mercado, o que está em alta, o que o pessoal está fazendo, o que o pessoal está vendendo, que eu tenho certeza que vai facilitar demais a sua vida, tá? Eu uso essa extensão aqui, esse mecanismo, né? Esse passo a passo, todos os dias eu olho isso aqui, tá? Por isso que eu tenho tanta facilidade, assim, de te explicar, porque é um negócio que eu faço todos os dias e que eu realmente acredito que dá bastante resultado, beleza? Então, enfim, essa aula aqui é basicamente para isso. Esse vídeo aqui é basicamente para isso. Espero que você tenha gostado. E vou te pedir um favor, vou te pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa aula. Também mandar sua pergunta, mandar sugestões de vídeo para eu gravar. Não deixe de se inscrever aqui no canal para receber mais dicas sobre o marketing digital, né? Minha ideia é que ia te ajudar a ganhar dinheiro na internet, isso é como eu faço já há mais de 10 anos. E na descrição vou deixar links úteis que têm a ver com esse vídeo aqui. E também vou deixar os links aí dos meus métodos, caso você queira aprender comigo, aprender como que eu faço, né? Eu só ensino o que eu faço. Então, é o que me gera aí bastante resultado. E nesses vídeos você vai saber um pouco mais sobre a minha história, vai saber um pouco mais sobre mim, vai saber um pouco mais sobre qual que é a estratégia, quais são os métodos que eu uso para ganhar dinheiro na internet, beleza? Então, bom, esse vídeo basicamente para isso, para te explicar aí o que seria essa espionagem, né? O básico da espionagem, considera-se que é o básico. Tem muito mais coisa que isso aqui, mas essas ferramentas que eu estou te mostrando, que eu estou te falando, com certeza vão facilitar bastante a sua vida. E eu estou te passando aqui mais chegado o passo a passo que você tem que seguir. E você vai ter muito resultado se você seguir esse passo a passo, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo.